Décima primeira chave para o ano extraordinário. Estabeleça novas crenças sobre você. Estabeleça novas crenças sobre você. Antes de continuarmos, por favor, se você não se inscreveu no meu canal, se inscreva e divulgue para mais gente. E clique no sininho para receber as notificações das 31 chaves para o ano extraordinário. A décima primeira chave é estabeleça novas crenças sobre você. Tem um texto em Provérbios, capítulo 23, versículo 7, que todo mundo deveria dar muita atenção para ele. Diz assim, assim como tu pensas na tua alma, assim você é. O que esse texto está dizendo? Que a visão que temos de nós mesmos é fundamental para chegarmos onde temos que chegar, para atingirmos os objetivos que estabelecemos para nós e para sermos as pessoas que sonhamos ser. Quando você não se vê na atitude, na postura, na capacidade que você gostaria de oferecer ao mundo, você realmente nunca existirá dessa maneira. Nós precisamos entender que o mundo vai gerando em nós crenças negativas. A gente às vezes ouve assim, ah, você tirou uma nota ruim, ah, você é burro, ah, você sempre faz isso, você nunca vai melhorar. E a gente vai ouvindo opiniões negativas por causa de uma nota na escola, por causa de um comportamento que a gente teve, por causa de alguma habilidade que o coleguinha teve e a gente não teve na época lá do futebol, ou do vôlei, ou de um pique que se brincou na infância. Ao longo do tempo, crenças limitadoras vão tomando o nosso coração. E aí quando chega na vida e a gente olha alguém bem sucedido, o que a gente acha? Ah, essa pessoa é capaz, essa pessoa é tremenda, essa pessoa nasceu para isso, essa pessoa deu sorte, todo mundo ajudou. E não é verdade. É que essa pessoa aprendeu a lidar com as crenças limitadoras, com as crenças negativas e aprendeu a construir novas crenças, que fizessem aquele que era fraco se sentir forte, aquele que diziam ser um perdedor se sentir vencedor, aquele que um dia abusaram dele se sentir ainda maior, porque passou por um abuso, mas não desistiu de ser feliz. Você não pode, de forma nenhuma, achar que basta que alguém faça o seu destino, alguém ajude no seu propósito e você vai chegar lá. Não. Tudo passa pela forma como a gente se vê. Você precisa entender que existe uma questão fundamental na vida, a identidade. A identidade tem vários detalhes, várias camadas para se avaliar, mas a primeira delas é como Deus te vê. Qual é o propósito que Deus tem para você? Quando você vê que Deus colocou você para um propósito, você começa a acreditar que apesar das suas imperfeições, você vai chegar lá. Afinal de contas, foi Deus que fez você para atingir esse objetivo, seja na vida profissional, na família, nas suas finanças ou em qualquer outra área da vida. A gente, quando entende que Deus definiu um propósito para a gente, a gente não se acovarda, a gente não se prejudica, a gente não se limita, porque a gente começa a olhar e falar, ora, se Deus sonhou isso para mim, agindo Deus, quem impedirá? Assim como você pensa na sua alma, assim você será. É uma grande frase do grande sábio Salomão que você precisa se apropriar dela. Quando a gente tem uma crença de que a gente não vai conseguir, de que a gente não tem potencial, de que o outro é melhor que a gente, o que fazer? Você precisa entender algumas coisas. As crenças são formadas a partir da comunicação que a gente recebe. Se a gente recebe comunicações negativas, a gente então começa a ter pensamentos negativos. Esses pensamentos negativos geram sentimentos negativos. E então se estabelece em nós crença, crença negativa. Como fazer o contrário? Ora, eu tenho que comunicar para mim coisas positivas. E eu comunico coisas positivas. Isso faz com que eu pense coisas positivas. Enfim, começo a ter sentimentos positivos. E então isso vai gerando na minha vida crenças positivas. Ninguém está falando aqui que você vai dizer, eu vou ser o presidente da nação e pronto. Porque você pensou, você vai chegar lá. Não é isso. Mas com certeza, pensando de forma positiva, coisas inatingíveis humanamente falando, você pode atingir. Porque você começa a conspirar a favor disso. Você começa a conectar pessoas, passando para elas motivação para isso. Você começa a orar para Deus, te abençoar em função disso. Ou seja, você une o espiritual, o relacional e o seu interior num propósito. Fica muito mais fácil atingir esse resultado. Sem sombra de dúvida, muitas pessoas não atingiram sucessos incríveis da vida porque deixaram que crenças limitantes tomassem seu coração, tomassem a sua vida. Não importa de onde você veio, o que você passou, as lutas que você teve e a humilhação que te fizeram passar. O que importa é como você se vê nesse momento. O que importa é o quanto você deixa para trás o passado e olha para frente e diz, eu vou vencer. Eu serei uma pessoa melhor. Eu vou ser o melhor pai, a melhor mãe, o melhor filho. Eu vou ser um campeão. Eu vou ser o melhor empresário. Eu vou vencer na vida. Eu vou ter recurso financeiro. Não só para usufruir, como para abençoar. Eu vou dirigir a obra de Deus. Eu vou abençoar pessoas carentes. Quando você começa a estabelecer, comunicar para você, eu posso, eu consigo, Deus é comigo, Ele me ama. Ah, ninguém te segura. Porque crenças positivas estabelecem a pavimentação do caminho para você correr em direção à vitória. Mude as crenças sobre você mesmo. Essa é a nossa décima primeira chave. Até a próxima chave. Comunique essa chave para todo mundo. Vai e manda para todo mundo agora esse link. Que Deus te abençoe. Amém. Amém. Amém.